Lá do Vila, ataca! Alex, eliminado! Que chato sair no começo do jogo, né? Culpa do seu namoradinho. O Nando até estava mais perto, mas tinha que me acertar, né? Ele não é, mas meu namorado. Ah, não é, né? Bem que a Karim comentou. E não vão mais voltar, não? Não vai ter mais nada? Não. E fica quieto, vai. Vamos ver o jogo. Vamos voltar? E eu peguei um monte de bandeirinha azul, Clara. E você? Eu também. Agora vamos tentar roubar das meninas? Isso, mas foca nas azuis. Tá. Olha lá, os meninos estão vindo. Oh, protege aqui, não deixe eles roubarem nada, viu? Eu vou lá tentar roubar deles. Vou lá, tá? É bom, vai, com cuidado. 's cobalrà. Pauli? Vou lá, tá? Gol. Cuidado pra não deixar a bola cair Vamos, time, mais rápido Lá do torre, ataca Lá do Vila, ataca Lá do vila Legenda Adriana Zanotto